Novo recorde de mortes diárias por covid-19 no Brasil. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde informou que 1.641 brasileiros morreram pela doença em 24 horas. Desde o início da pandemia, 257.361 pessoas foram vitimadas pelo novo coronavírus e 10.646.926 testaram positivo. A triste marca foi alcançada no mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde informou que vai enviar 9,1 milhões de doses de vacinas gratuitas contra a covid-19 para o Brasil através da iniciativa COVAX. O país vai ser o quinto mais favorecido pelo sistema capitaneado pela Organização Mundial da Saúde atrás do Paquistão, Nigéria, Indonésia e Bangladesh. Gana foi o primeiro país a receber um lote de doses da vacina da AstraZeneca a Oxford transportadas pela iniciativa na quarta-feira. Ao todo, 142 nações vão receber em maio cerca de 237 milhões de doses do imunizante britânico. A estas, se somaram 1,2 milhão de doses da vacina da aliança Pfizer-BioNTech. O sistema está aberto a todos os países, mas para 92, os mais pobres, as vacinas são financiadas mediante doações e entregues gratuitamente. O objetivo é vacinar até 27% da população dessas nações até o final de 2021. De acordo com o vacinômetro disponibilizado pelo Ministério da Saúde, 7.728.173 doses já foram aplicadas no Brasil e 1.646.067 brasileiros já receberam duas doses.